Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar dele, faz tempo que a gente não fala dele aqui no canal, Telescópio Espacial James Webb, isso mesmo. Ele foi apontado para a Lua Europa de Júpiter e sabe o que ele descobriu? Dióxido de carbono na superfície de Europa, num lugar ali que já tinha, né? O Hubble já tinha encontrado coisas muito interessantes e agora o James Webb também encontrou. Isso é muito bom, por quê? Porque muito provavelmente esse dióxido de carbono veio do oceano que está na subsuperfície de Europa e isso indica a variedade química desse oceano, ou seja, e tendo dióxido de carbono, quer dizer que tem carbono e carbono a gente sabe que é um dos ingredientes fundamentais para a vida. Será que tem vida em Europa? Olha o Europa Report aí! Vamos entender essa história toda! Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Quem está aqui hoje comigo no Space Today é a nossa parceira de sempre, a Insider Store, com a sua tech t-shirt, a sua camiseta super tecnológica. A camiseta que você lava e ela rapidamente seca, você quase nem precisa passar, você joga no corpo, ela já se ajusta ao corpo, além de tudo isso, tem toda a regulação térmica da tech t-shirt que te garante um conforto térmico muito bom, principalmente agora, né? Nesse calorzão que nós estamos passando, ela é preta, normalmente camisetas pretas são quentes, mas até a tech t-shirt tem toda essa tecnologia para você se sentir confortável. Então é o seguinte, QR Code está aí na tela, link está na descrição, vá lá na Insider, use o cupom SPACE e garanta aí seu desconto exclusivo na Insider Store. Além de tudo isso, você pode montar os kits, tá? Então tem os kits das tech t-shirts lá, que aí você vai recheando o seu guarda-roupa, porque ela não tem sua camiseta preta, né? Ela tem de outras cores também, então você pode rechear muito bem o seu guarda-roupa, deixar ele tecnológico com as tech t-shirts da Insider Store. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo e hoje vamos falar do satélite da Lua, né? Europa de Júpiter, Europa que é um dos locais aí no Sistema Solar onde a gente imagina, acredita, espera que tenha algum tipo de vida. Uma vida microbiana, alguma coisa, Europa junto com o Encélado ali lideram, podemos dizer assim, a expectativa, né? De vida no Sistema Solar. É complicado, é complicado, mas a gente tenta. A gente tem essa expectativa de encontrar essa vida em Europa. Não é à toa que a Europa é a bola da vez na exploração espacial com a JUICE, que nós acompanhamos o lançamento dela, e depois com a Europa Clipper, ou seja, a JUICE que vai estudar não só a Europa, mas os outros satélites ali de Júpiter, e a Europa Clipper aí sim que vai ser uma sonda para estudar Europa mesmo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto essas sondas não chegam por lá, nós temos o telescópio espacial James Webb. E o James Webb, ele tem um poder de observação muito bom, porque ele tem um espectrógrafo muito bom. E para estudar a composição química de um objeto, nada melhor do que você ter um espectrógrafo potente. E foi isso exatamente que aconteceu. Os pesquisadores aí dentro dos projetos de observação com o James Webb apontaram o James Webb para a Europa e usaram o seu espectrógrafo, o NIR-SPEC, para fazer espectros ali da Lua de Júpiter. E descobriram coisas muito interessantes. O que eles descobriram, na verdade, foi o seguinte. Uma região ali de Europa, chamada Tarahégio, onde você tem a presença de dióxido de carbono. Isso mesmo, dióxido de carbono, que é um composto muito interessante, que, em alguns casos, ele pode ser entregado na superfície do objeto por meio de colisões. Então, se você tem o dióxido de carbono, ele está presente em cometas, ele está presente em asteroides. Então, o impacto desses cometas, desses asteroides, podem entregar o dióxido de carbono ali. O problema é o seguinte. As análises que foram feitas indicam que o dióxido de carbono da superfície de Europa não veio desse impacto. Mas tudo indica que veio do oceano em subsuperfície. E isso é muito interessante. Europa, para quem não lembra, para quem não sabe, Europa é constituída da seguinte maneira. Ela tem uma grande crosta de gelo. E embaixo dessa crosta de gelo, você tem um oceano de água líquida. Isso mesmo, um oceano de água líquida. E é nesse oceano aí que existe a nossa esperança de um dia encontrar vida naquela região. Esse oceano, ele pode estar ligado de alguma maneira em algumas regiões onde você tem um afinamento dessa crosta de gelo. O oceano pode se ligar à superfície de Europa. E aí você encontra na superfície de Europa, ele é a maneira, né? É a maneira de você estudar o oceano sem precisar observar diretamente o oceano. Então, você observa essas regiões na superfície de Europa, regiões que estão conectadas com o oceano, de alguma maneira, ou por grandes fraturas, grandes falhas geológicas, e você encontra ali os elementos. Então, foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles têm provas agora, eles disseram, né? Que agora eles têm provas observacionais de que o carbono que vemos na superfície de Europa veio do oceano. E isso não é algo trivial. Como eu falei, isso aí é uma coisa muito interessante. porque a gente fala que o oceano é composto de água líquida e tudo mais, mas a gente não sabe se esse oceano é bom para a vida ou não, porque tem água que não é uma água tão boa assim para a vida. Agora, a água contendo uma diversidade química muito grande, a água contendo carbono, dióxido de carbono, entre outras coisas, isso torna esse oceano um local, sim, muito interessante para se procurar vida. Então, foi isso que o James Webb conseguiu identificar. Ele descobriu, então, que o dióxido de carbono é mais abundante na região chamada Tara Regio, que é uma área geologicamente jovem, um terreno geralmente recapiado, né? Que a gente sabe, ou seja, é um terreno que está sendo reformado o tempo todo. E a superfície do gelo foi rompida e provavelmente houve uma troca de material entre o oceano, que está no subterrâneo, e a superfície gelada de Europa. O legal é que é o seguinte, essa região de Tara Regio, nas observações do Hubble, já tinham mostrado que tinha ali evidências de sais ali naquela região, que também é um composto muito importante. Ou seja, nós estamos, cada dia, conseguindo caracterizar melhor a superfície de Europa. E isso que é muito interessante. Eu falei, né, que eles usaram o NIR SPEC, e esse modo do instrumento fornece espectros com uma resolução de 320 por 320 quilômetros, num campo de visão de 3.128 quilômetros de diâmetro na superfície de Europa, permitindo, assim, que os astrônomos possam determinar onde estão localizados os elementos químicos específicos. O dióxido de carbono, uma coisa muito importante, ele não é estável na superfície de Europa. Isso quer dizer o quê? Ele não consegue ficar muito tempo parado na superfície de Europa. Logo, ele sai, ele é expulso para o espaço devido às condições todas ali, de temperatura e tudo mais. Portanto, se a gente identificou dióxido de carbono na superfície de Europa com o James Webb, quer dizer que isso é algo recente. Agora, recente, a gente quer dizer no ponto de vista geológico, tá? Então, tenham essa atenção. E geologicamente recente é algo que pode ser 100 mil anos, 50 mil anos, coisas do tipo. Mas, sim, é uma região, é um terreno jovem, geologicamente falando, e esse dióxido de carbono ali, muito provavelmente, ele é recente também, porque ele não fica estável na superfície de Europa. Uma das grandes questões de Europa é a seguinte, né? Quando a gente olha para Encélado, por exemplo, a gente vê no Polo Sul de Encélado aquelas plumas que a gente chama, aqueles geysers, aqueles jatos de vapor d'água, por onde até mesmo a Cassini já passou dentro. E o que intriga os pesquisadores é que eles esperavam encontrar essas mesmas plumas em Europa. Mas nós não encontramos. Então, é o seguinte, o Hubble fez observações em 2013, 2016 e 2017, atrás dessas plumas, mas elas não foram encontradas de maneira, assim, vamos dizer, definitivas. Existem pistas de que você pode ter pluma, mas o dado, ele não é lá, tem muita incerteza no dado, então a gente não pode bater o martelo se a Europa tem ou não tem pluma. Pode ser que a Europa tenha essas plumas iguais às plumas de Encélado. Porém, a gente só conseguiria observar elas em determinadas épocas do ano, em determinadas condições. O James Webb não conseguiu ver as plumas. Então, por enquanto, nós não conseguimos detectar a pluma de Europa, mas não exclui a possibilidade que essas plumas existam. Só que a gente tem que detectar elas. Quem vai fazer esse trabalho com muito mais propriedade, porque vai estar lá pertinho, são as missões, né? Como eu falei, nós temos a Europa Clipper, que vai ainda, né? A missão da NASA, e nós acabamos de acompanhar o lançamento da Juice, né? Aí, no dia 14 de abril de 2023, a Juice foi lançada para estudar as luas congeladas de Júpiter, e ela vai passar por Europa também. Então, pode ser que lá ela veja essas plumas. Pode ser que o James Webb, em outros projetos de observação de Europa, também veja essas plumas. Por enquanto, elas não foram observadas, mas pode ser que elas sejam observadas. Até o momento, o que se tem é isso, né? Nós estamos conseguindo uma boa caracterização do satélite. E você pode ter certeza que tanto a Juice, como a Europa Clipper, elas vão se concentrar nessa região aí, na região de Tara Reggio, porque ela tem se mostrado uma região muito interessante, do ponto de vista geológico, e principalmente do ponto de vista químico, com todas essas descobertas que foram feitas ali. Então, é isso aí. Europa, será, hein? Será que? Será-se, né? Igual dizem na internet, que o filme Europa Report é mais um filme profético? Já pararam para pensar nisso? Um filme tão detonado por todos pode ser um filme profético, hein? Será que a Europa vai ser o primeiro lugar onde nós vamos encontrar vida no sistema solar, além da Terra? Será? Fica aí, né? A Europa é um dos grandes candidatos. Faça sua aposta aí. Deixe aí nos comentários e me responda se Europa Report é ou não é um filme, né? Ou no futuro, né? Será ou não será considerado um filme profético? E se nós vamos ou não vamos encontrar vida na Lua Europa de Júpiter? Então, está aí mais um belíssimo trabalho do James Webb mostrando de novo eu sempre gosto de ressaltar aqui a versatilidade do James Webb ao mesmo tempo que ele observa galáxias distantes primeiras estrelas do universo primeiras galáxias do universo ele estuda coisas que estão muito próximas a Europa está aqui do lado, né? E ele estuda essas duas os dois extremos do universo com total maestria por isso que nós esperamos aí anos e por isso que foram gastos 10 bilhões de dólares para colocar o James Webb lá em cima por quê? Porque ele apresenta resultados realmente impressionantes beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe aquele tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui